olá meus amigos bem vindo ao nosso canal pessoal tá aí o novo nivus air line ano 2022 pessoal pra vocês querem comprar uma máquina aí ó tá aí a bela oportunidade é carro top é completar como se chama aí ó é o carro pessoal é um volkswagen nivus air line 1.0 é 200 200 tsi flex câmbio automático e pessoal ele é completo de tudo aí ó e se encontra no juazeiro do norte pessoal na concessionária aí é cores para todo gosto né o carro todo completo jogo de roda essa cor vermelha top meus amigos é como falei pra você é muito bonito mesmo carro pois é pessoal pensa num carro bonito carro top completasso né como falei pra vocês e todos esses anúncios pessoal vocês só encontra na olx é pessoal pensando uma máquina linda e meus amigos o valor dele é 136.990 né é o lançamento aí do nivus é o novo nivus é completar as de tudo essa cor azul pessoal o top é a compra todo gosto aí né é então é isso meus amigos não esquece se inscrever nosso canal pessoal e aí deixa aquele likezão lá e compartilha né para a gente botar uma posteando várias coisas para vocês aí e bora lá